Quase três anos atrás, mais de cem estudantes chegamos a uma escola onde conheceríamos a muitas pessoas importantes. Aprenderíamos valores e coisas que vão servir em nosso futuro e desfrutaríamos de um ambiente muito agradável e divertido como os companheiros e professores. Na preparatória Freio Angélico tivemos a oportunidade de receber uma proposta acadêmica capaz de satisfazer as necessidades de aprendizagem e consciência social que foi muito importante para que conheçamos nosso entorno através de assinaturas como participação social e formação humana. Onde ajudaríamos aos mais necessitados, escutaríamos seus problemas, o que eles gostariam de viver, seus sonhos, suas esperanças, tudo o que uma pessoa otimista com ganas de ter éxito na vida quisiera. Tudo isso e mais foi o que a escola logrou cambiar em nosso aviso do mundo exterior. E estamos muito agradecidos por isso. Algumas chegamos já, conhecendo a muitos companheiros como que estudamos na secundária. Mas talvez não existia uma confiança tão importante para uma boa e importante convivência. Pouco a pouco, estávamos conhecendo os demais companheiros e formando uma amizade que fiz de nós uma família muito unida. Essa família abarca tanto o grupo do semestre que cursávamos A, B, X ou D. Nosso grupo de inglês, nosso grupo de arte, música, pintura, escultura, etc. Nosso grupo de idiomas, italiano, francês ou, em nosso caso, português. E mais recentemente, nosso grupo de área de estúdio para a universidade. Humanidades, econômicos administrativos, naturais, essências e chatas. Tudo isso com um ambiente de alegria, unidade, solidariedade e diversão. Claro, dentro desse diversão, passamos muitos momentos agradáveis em as diferentes atividades que a escola fiz em este tempo. Como olvidar aquelas carreiras de personagens, carreiras com sacos, os globos com água, centros do jogo de futebol, basquetebol, vôleibol, matazão, os concursos de canto, as festas e as aulas livres. Disfrutamos nossa boa, relaxada e dos momentos que sempre liberemos em nosso coração. Durante nosso tempo aqui em Feria Angélico, tivemos muitas asignaturas, umas que gostávamos muito e algumas que completamente não. Era muito comum ter dúvidas sobre matemática, física, química e outras asignaturas que requeriam cálculos muito difíceis a maioria das vezes. Muita ajuda dos companheiros que compreendiam fácilmente tudo isso, clases que exigiam muito como informática, história, literatura, etc. Criamos muitos projetos para eventos importantes como a jornada Freia Angélico, por exemplo, onde em segundo semestre criamos um software através de diapositivas em PowerPoint para informática. Em quarto semestre realizamos projetos de física que podiam impressionar ao público que veia a exposição esse dia. E agora, no sexto semestre, em nossas áreas correspondentes realizamos diferentes atividades. Em Humanidades relatamos historias sobre piratas em Campeche. Em Exatas presentaram projetos relacionados com física. Em Naturais presentaram experimentos muito interessantes como, por exemplo, uma forma de tocar fogo sem quemar. E os alunos de Económicos Administrativos criaram empresas que tiveram muito éxito em seu único dia de vendas. Também alguma vez organizamos conferências para os jovens da secundária. Foi uma experiência acadêmica inolvidável e incrível. Resulta incrível o rápido que passou o todo. Lembramos com muita alegria e cariño quando apenas éramos uns jovens alunos de novo ingresso. Que elegeram a melhor escola preparatória de Campeche para continuar seus estudios. Não nos equivocamos em essa decisão. Podemos confirmar essa qualidade em meus professores, nas instalações ou equipe administrativo. Todos juntos lograrão uma excelente formação acadêmica, pessoal e social, em cada um de nós. A pesar dos problemas que sucedem por circunstâncias da vida, lograrão conservar o éxito da escola e também o fortalecerão. Pronto vamos sair daqui. E o vamos fazer com um agradecimento, com otimismo, com um satisfação de conhecer pessoas importantes e agradáveis. Tudo é um ambiente de harmonia, de felicidade, de respeito e de muita paz. Podemos dizer que triunfamos com o frio Angélico. Como o dilema da escola e triunfaremos nesta vida se estemos avisados e atitudes corretas. Muito obrigado. Até sempre. Legenda Adriana Zanotto